Alô, cidade de Júlio de Castilhos e região. Eu me chamo Andrei Barbosa e é com imensa satisfação que estamos iniciando agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, para todo o estado de Santa Catarina e, por que não, para o mundo inteiro, mais um programa de Rodeio em Rodeio. No dia de hoje viemos prestigiar e contar um pouco deste primeiro rodeio do Clube de Laço Cochilha Bonita. E, acima de tudo, salientar que, independente do órgão que regra o evento, o laço cumprido proporciona muito mais do que prêmios e títulos aos seus campeões. E sim, verdadeiras histórias de amizade. Nos acompanhe para entender. Vamos agarrar! Queremos contar com a participação de vocês. Levando o sul, Luzarrê! O de Rodeio em Rodeio O de Rodeio em Rodeio O de Rodeio em Rodeio Levando o sul dos arreios O de Rodeio em Rodeio O de Rodeio em Rodeio O de Rodeio em Rodeio Levando o sul dos arreios Amigos, peço licença para trançar minha rima E daqui de serra acima, cantar versos de a porfia Pra falar na valentia de gaúchos e cavalos Pois me dá gosto, lembrá-los do... Bom, primeiro eu quero saudar o pessoal do Rodeio em Rodeio É uma satisfação imensa, a federação está aqui falando pra vocês A federação de gaúchos e de laço, na realidade, ela é composta unicamente de pessoas que conhecem o Rodeio Nós nos reunimos por não nos sentirmos representados no laço E principalmente no laço esportivo tradicional do estado do Rio Grande do Sul Nós montamos nós gaúchos, nós laçadores, nós rio-grandeses, nós tradicionalistas, nós esportistas Nos reunimos e fizemos uma entidade pra gente se ajudar É um sistema de autoajuda, é uma família onde o respeito maior é o realizador e o laçador O nosso esportista, o nosso competidor, o nosso tradicionalista que vem nos nossos eventos A nossa norma é o respeito É, temos emoção na flor da pele por causa que fazer um evento não é fácil Tem muitos preparativos, tem muitas coisas pra fazer, serviço bastante Mas graças a Deus nós temos um fim de semana bom Né, temos um fim de semana iluminado Tô com meus amigos todos que vieram aí, né Que todos que estão aqui são meus amigos, né A gente se sente orgulhoso porque Eu criei ele nesse movimento, né Estamos esperando que ele continue aquilo que a gente já fazia, né Eu tenho outro filho também que continua também Então pra nós é um orgulho, né Boa tarde, boa tarde a você, aos ouvintes e também aos telespectadores aí Que estão nos assistindo nesse momento É um prazer, é uma honra muito grande poder estar de volta a Júlia Castilhos Essa cidade que a gente tem muitos amigos Se identifica muito, até porque somos aqui da vizinha cidade de Cruz Alto E pra mim que já estou aí com 22 anos de carreira como narrador de rodeios Nos últimos três anos agora aí, narrando a Federação Gaúcha de Laço Que traz esse projeto fantástico que é o Laço Virar Esporte É muito gratificante pra nós poder estar aqui junto com o presidente Préber Vieira Com a nossa diretoria, com o Roberto Guerreiro, seu Régio Espaço Que tem uma história fantástica e gigante na vizinha cidade de Tupaciletã E conhecido e querido por muitos castilhenses A gente tem uma identidade com esse povo É bacana de poder vir aqui junto com os colegas narradores Nós estamos trabalhando aqui em sete profissionais E eu aqui estou falando em nome deles, que o Guerreiro me pediu E a narração de rodeios, ela vem a cada dia que passa E a cada ano que passa, ela vem aumentando Cada vez está crescendo mais e a gente está feliz de estar aqui em julho Revendo os amigos, matando a saudade, ganhando a sua oportunidade de poder falar com vocês Telespectadores que estão nos assistindo em casa, você Muito obrigado pela cobertura e a gente está à disposição do que precisar Alô, povo de Júlio de Castilhos e todo mundo que está ligado com a gente Estou aqui com essa piazada aqui, ó Flor de Chária de Laço Estão me acanhados para falar aqui, mas o Luiz aqui, você vai ser o porta-avó de essa galuxada E vai nos contar um pouquinho aqui o seguinte Luiz Que idade tu tem, meu amigo? Treze Treze anos E aqui nos rodeios, tu sabe me dizer se tem mais rival ou amizade aqui no rodeio? Amizade, todo mundo te ajuda, um acompanha o outro Alô você que está ligado com a gente, estamos aqui agora na cidade de Júlio de Castilhos Com nada mais nada menos do que a dupla dos sonhos, Alain Soares e Taía de Ávila Queria saber um pouquinho da história de vocês, de como vocês se conheceram É, nós se conhecemos bem certo a data, não vou saber o que dizer, mas faz mais de 11 anos já Numa festa campeira do estado Na verdade nós já tínhamos se visto assim um pouco antes Mas foi lá naquele momento que nós começamos a conversar e começamos a ter uma amizade E alguns anos depois já começamos a laçar juntos Na verdade acho que até faz mais de 12 anos que nós se conhecemos Faz uns 11 anos que nós já laçamos juntos E daí todo esse tempo aí temos a parceria Se conhecerem através do tiro de laço, então se encontraram para laçar juntos E desde então essa parceria que deu muito certo, muito sucesso Vários títulos, várias conquistas Acredito que existe uma grande amizade nesse meio O que nos motiva bastante também é a amizade E viemos de famílias que já iam a rodar e tal E os prêmios, que favorecem bastante a laçadora hoje em dia Tem bastante duelo que está surgindo agora para fora do estado e aqui no estado mesmo Sempre incentivando né, esse esporte Com certeza, laço cumprido eu acho que é o esporte que mais está crescendo em todo o Brasil Até em São Paulo, está começando a entrar agora bastante laço cumprido É um esporte tranquilo Então para nós que já estamos assim Eu não me vejo em outro esporte, a não ser laço cumprido Campeões do Camaro né Como é que, o que passa na cabeça assim Já ganharam também prêmios na vacaria Mas o que passa assim, o que pode, que acontece na última armada assim O filme que passa na cabeça do laçador Ah assim, o laço cumprido como qualquer esporte Na hora que está no aperto mesmo, o nervosismo bate Mas no momento que tu pede o boi ali Só o que vem na cabeça é tentar laçar e pegar e acertar a armada O resto tu esquece de tudo Foco total, nem dá para escutar o que o narrador fala É, tem que tentar se focar e tipo não, que eu passo as vezes a maioria para o pessoal assim Não tentar ir muito na pilha do narrador, tentar se focar no boi e conseguir acertar mais Mano, ter o máximo de tranquilidade O que tu teria para dizer para esse teu amigo assim, que talvez tu já tenha dito para ele Para as pessoas que estão nos assistindo assim A nossa amizade passa, né É, como irmão na verdade, de coração e tal E pretendo laçar com ele o resto da vida Até onde for Mas eu quero laçar com ele o resto da vida, o mundo inteiro Porque pra mim não me vejo com outro parceiro, também não serei Não é irmão de sangue, mas é como se fosse, né Como se fosse da mesma família Um irmão que a vida me deu E então, gauchada, estamos com mais esta feita Muito obrigado a todo o povo aqui de Júlio de Castilhos Por nos receber tão bem Programa de Rodeio em Rodeio Transmitindo sempre a sua festa E valorizando, acima de tudo Os valores do homem de bom baixo Se Deus quiser, gauchada, a gente segue Se esbarrando de rodeio em rodeio Cultivando sempre os valores Do respeito E da amizade Vamos agarrar, gauchada E da amizade 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 E da amizade